Já imaginou como seria sua vida se você abandonasse completamente o açúcar por um mês inteiro? Prepare-se, pois neste vídeo iremos te mostrar tudo o que acontece com o seu corpo quando você diz adeus ao açúcar por 30 dias. Muitas pessoas consideram o açúcar como a pior coisa que se pode comer, especialmente quando se trata de perder peso e manter um corpo saudável. Afirmam que ele é tóxico, viciante e engorda, e que consumi-lo em excesso pode causar problemas muito piores, como um sistema imunológico comprometido, doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Embora consumir açúcar com moderação seja muito improvável de levar a esses problemas mais graves, o problema é que a maioria das pessoas consome açúcar em excesso e é exatamente esse superconsumo que leva ao ganho de peso e a outros efeitos colaterais. A melhor maneira de reduzir o desejo por açúcar para que você possa se controlar o suficiente para consumi-lo apenas com moderação é afastar-se completamente dele por um período determinado. E hoje vamos abordar tudo sobre a falta de açúcar, incluindo o que acontecerá com seus níveis de energia, sua pele, seu cérebro e, é claro, seu corpo. Compilamos uma lista de seis mudanças principais que você pode esperar que ocorram, então vamos começar com a primeira delas. De acordo com diversos estudos, quando as pessoas param de consumir açúcar, elas descrevem sintomas de abstinência e também relatam ter fortes desejos por comida, especialmente por carboidratos, chocolate e açúcar. Esses estudos também mencionam que consumir qualquer um desses alimentos pode desencadear recaídas e episódios de compulsão alimentar. Tudo isso está relacionado ao efeito que o açúcar tem sobre o seu cérebro. A razão pela qual consumir açúcar é prazeroso é porque ele ativa o centro de prazer e recompensa do seu cérebro e estimula a liberação de dopamina. Quando isso acontece, o açúcar produz uma espécie de euforia que faz você se sentir bem. Se você consome açúcar por anos e de repente parar de consumi-lo de uma vez, isso pode causar intensos desejos por açúcar porque o seu corpo não está acostumado à sua ausência. Na verdade, estudos com ratos mostram que o açúcar é viciante. Os pesquisadores descobriram que, em certas circunstâncias, os ratos podem se tornar dependentes de açúcar. E essa dependência se correlaciona com vários aspectos do vício, como o ciclo de desejo, excessos alimentares e sintomas de abstinência. Portanto, se você planeja parar de consumir açúcar, esteja ciente de que provavelmente será atingido por fortes desejos por açúcar logo no início. Felizmente, esses desejos desaparecerão rapidamente, geralmente em três a cinco dias. Então, certifique-se de resistir à vontade de comer doces, especialmente no início, porque ela diminuirá com o tempo. A segunda coisa que você notará ao parar de consumir açúcar é uma melhora significativa na clareza mental. Isso foi comprovado em um estudo recente da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, no qual os pesquisadores concluíram que uma baixa ingestão de açúcar beneficia tanto a memória quanto a aprendizagem. Isso provavelmente se deve ao fato de que o cérebro depende do açúcar como sua principal fonte de energia. Pensar, lembrar e aprender estão todos intimamente ligados aos níveis de glicose e à eficiência com que o cérebro utiliza a glicose. Se não houver glicose suficiente no cérebro, a comunicação entre os neurônios se rompe. No entanto, para a maioria das pessoas saudáveis, é muito raro que haja uma grave escassez de glicose, porque, além da comida que você ingere, o corpo também armazena glicose nos músculos e no fígado. E no pior cenário, pode até converter aminoácidos em glicose. O alto nível de açúcar no sangue é muito mais comum e causa a mesma falha na comunicação, resultando em confusão mental. Portanto, apenas alguns dias após parar de consumir açúcar, você deve começar a sentir uma grande melhora na clareza mental. Quer ganhar massa muscular três vezes mais rápido? Confira o meu guia prático para hipertrofia. O link está no primeiro comentário fixado. De acordo com outro estudo, seus níveis de energia também melhorarão. Esse estudo descobriu que refeições com baixo teor de açúcar e ricas em fibras ajudaram a aumentar os níveis de energia, especialmente em pessoas com sobrepeso e obesas. Quando você consome açúcar, não apenas experimenta um rápido aumento nos níveis de açúcar no sangue, mas logo depois também sofre uma queda significativa de açúcar no sangue rapidamente. Isso é o que chamamos de queda de açúcar, também conhecida como hipoglicemia reativa. Quando isso acontece, fica mais difícil se concentrar e tudo o que você quer fazer é tirar uma longa soneca. Ao evitar o açúcar por 30 dias, você evita esses picos e quedas e descobrirá que seus níveis de energia são mais confiáveis e consistentes. A próxima coisa que você notará é uma pele mais jovem e saudável. Acontece que ter muitos doces em sua dieta pode levar a uma redução na elasticidade da pele e ao surgimento precoce de rugas. Estudos mostram que níveis elevados de açúcar no sangue levam à aceleração de um processo conhecido como glicação. Nesse processo, glicose e frutose ligam-se aos aminoácidos encontrados no colágeno e na elastina que sustentam a pele. Quando isso acontece, as células da pele se tornam anormais, rígidas, descoloridas e fracas. Isso se reflete em rugas, flacidez da pele e uma aparência envelhecida. A última mudança na sua pele que você pode notar é uma diminuição na acne. Um estudo da Universidade do Colorado descobriu que níveis elevados de insulina podem promover a acne. Há também muitos relatos de pessoas que afirmam que seus problemas com acne melhoraram consideravelmente após reduzir a ingestão de açúcar. Vamos agora falar sobre as mudanças que você pode esperar em seu peso corporal e composição corporal. Uma das mudanças mais óbvias que você pode esperar é a perda de peso. Você pode perder facilmente de 5 a 10 ou mais quilos em menos de um mês apenas ao parar de consumir açúcar. Pessoas que consomem menos bebidas açucaradas têm um risco reduzido de sobrepeso. Agora, a razão pela qual parar de consumir açúcar tende a causar perda de peso? Não é porque uma caloria de açúcar tenha alguma qualidade única de engordar que outras calorias de carboidratos não tenham. O açúcar é um alimento muito calórico em relação ao seu tamanho, o que significa que ele não vai te saciar tanto quanto outros alimentos, como o arroz integral, por exemplo. Mas caloria por caloria, eles são muito semelhantes. O resultado final é que todos os carboidratos, exceto aqueles que você não pode digerir, acabam se transformando em glicose, independentemente de você estar comendo banana ou aveia. Agora, em relação à insulina, que é o hormônio responsável pelo armazenamento de gordura, se as calorias forem iguais, os níveis de insulina não parecem subir muito mais com o açúcar do que com o arroz integral. A diferença está no fato de que carboidratos de alto índice glicêmico, como o açúcar, elevam rapidamente os níveis de açúcar no sangue e de insulina, e em seguida os fazem cair rapidamente, causando fome. Por outro lado, carboidratos de baixo índice glicêmico, como o arroz integral, não causarão um pico tão alto nos níveis de açúcar no sangue, mas manterão esses níveis elevados por um período mais longo, ajudando você a se sentir saciado. Você pode estar se perguntando por que recomendamos fontes naturais de carboidratos de baixo índice glicêmico em vez de açúcares simples, se eles produzem resultados semelhantes quando calorias e macronutrientes são igualados. A razão para isso é que, fora de um laboratório, onde um estudo controlado não está ocorrendo, calorias e macronutrientes quase nunca são iguais. Três óreos têm a mesma quantidade de carboidratos que meia xícara de arroz integral cozido. Mas a maioria das pessoas concordaria que é muito mais fácil comer os três óreos e ainda estar com fome por mais três minutos depois. Então, o problema real está no superconsumo de açúcares simples. O brasileiro consome cerca de 80 gramas de açúcar por dia. Como cada grama de açúcar possui quatro calorias, isso significa que o brasileiro consome cerca de 310 calorias de açúcar diariamente. Lembre-se de que esse número é a média e que algumas pessoas consomem muito mais, chegando a mil ou até mais calorias por dia apenas de açúcares simples. O que torna isso ainda pior é que o açúcar não satisfaz a fome, apesar de ser delicioso. Ao contrário do arroz integral, essas calorias tendem a ser adicionadas ao que alguém já está comendo. É por isso que, ao cortar essas fontes não saudáveis de açúcar da sua dieta, você provavelmente criará um balanço energético negativo automaticamente e, provavelmente, reduzirá seus níveis de açúcar no sangue e insulina automaticamente, o que levará a uma boa quantidade de perda de peso após 30 dias sem açúcar. Além disso, você não sentirá tanto desejo por açúcar. Suas papilas gustativas ficarão mais sensíveis a ele e você ficará mais ciente de todos os açúcares escondidos nos alimentos que normalmente consome. Isso facilitará o controle das porções e permitirá que você mantenha um peso mais saudável. Lembre-se de que o açúcar em si não é o inimigo. É o consumo excessivo de açúcar que cria os problemas. A última mudança importante que vamos destacar hoje é que sua saúde cardiovascular também melhorará, reduzindo o risco de doenças cardíacas. Embora a maioria das pessoas saiba que dietas ricas em gorduras não saudáveis podem causar doenças cardíacas, a maioria não sabe que dietas ricas em açúcar também podem fazer o mesmo. Em resumo, reduzir sua ingestão de açúcar reduz o risco de doenças cardíacas. Se você deseja otimizar sua saúde do coração, parar de consumir açúcar é um ótimo começo. Mas também é importante adotar outros hábitos que beneficiem sua saúde cardiovascular. Isso inclui coisas como manter um peso corporal saudável, fazer exercícios regularmente e manter os níveis de estresse baixos. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse que está aparecendo na sua tela agora. Te espero lá!